... do Kleber, atacante da portuguesa, Edilson. Se atrapalha o Ricardinho, Edilson pra sair lá de trás pro time da portuguesa. Esse é o bústio. ... do Rogério pro Marcelinho. Ele tem um marcando e já tem outro ali na espera. Aí ele caiu, aí o Edilson mandou seguir. ... daqui a pouco ele sai correndo quando a bola vier pro ataque. E aí tá tomado até o amarelo. Edilson. Levantou pra área o Edilson, tirou o Shai. Tem uma sobra aí do Elson. Portuguesa vai chegando, Irene tocou na frente pro Elson. Bateu, bateu pra fora! Evandro. O jogador cai na área, não tem jeito, né? Não tem torcedor do time que está atacando que não peça a pênalti. Não tem. Parecia que ele tava interceptando ou se protegendo da bola. Mas aí conseguiu colocar na frente. O Shai foi pra cima do jogador, a bola já tava voltando. Aí o Edilson espertamente passou na frente dele e conseguiu fazer o domínio. E aí esperou que ela ficasse em condições pra ele bater. Belo gol da portuguesa. Jogando o Maurício. Um para o Corinthians, um para a portuguesa. Passamos de 10. Olha a complicação ali. Chegou o Edilson. A portuguesa agradece e vai pra área. Edilson pra dentro. Perigo sobrou pra fora! Escanteio. Porque o último toque da bola foi no João Carlos. Olha a bola pro Edson lá dentro, ó. E o João Carlos ali na frente do goleiro mandou pra fora. Escanteio. Outra vez o lance. Olha aí, ó. O Edson, um para o João Avelange. Raider. Tem sempre um Raider que é a cara do seu pé. O Paulo Ricardinho não dominou ali na entrada da área. Seria um bom lance pro Corinthians. Copa João Avelange pro assinante Sport TV com imagens do Pacaembu em São Paulo. Tá rolando a bola pro Rogério. Chegava por baixo lá o Edilson. Lateral para a portuguesa. É exatamente assim que o Celso Roque quer que o Fábio Baiano jogue. Se aproximando ali dos atacantes, tentando justamente esse chute aí de fora da área. Ele tem feito gols. Correção. Peguei uma do Ronaldinho. Se manda o time da portuguesa. Lúcio pediu, botou na frente. A defesa da portuguesa aberta. Ronaldinho. Tinho! Salvo o time da portuguesa na hora certa. Apareceu ali, tocou de pé direito, aliviando o sistema defesa. Aparece lá pela esquerda apoiando o ataque e o Edilson. Por isso que nós vimos aí, não houve irregularidade. 1 a 0 para o Flamengo. O jogo esquenta no calendé. A portuguesa parte pro ataque. A portuguesa tenta o empate. E o Evandro joga. Toca na esquerda. Tenta botar um pouco de gás ali no jogo. Ela passou pela marcação do Edilson. Mas aí bateu nas pernas do Reinaldo. Segura a bola ao Elson. Ele toca atrás pro Edilson. O Flamengo aperta na marcação. O Mozart briga por ela. E acaba cometendo a falta. Globo, 35 anos no coração do Brasil. O final vem pro cruzamento do Irênio, a portuguesa. Volta a bola. Ainda é da Lusa com o Edilson. O lateral esquerdo da portuguesa que toca um pouco mais atrás pro Irênio. Olha pra área. Anormal a posição do Edilson. Vem cruzamento perigoso. Presença mais uma vez do Juan desvio. Com o ano, o Reginaldo Leme e César Augusto vão mostrar todas as emoções do grande prêmio da Malásia encerrando a temporada 2000. O lançamento do Tinho encontra o feito do Bruno Carvalho, mas ele não domina na sequência. O Evandro apertou, tomou a dividida com o Edilson. E o Bruno, o Edilson saiu com a bola, mas o juiz preferiu marcar a falta do Bruno Carvalho. E agora a torcida do Flamengo já começa a gritar. Ela voltou no rebote do Adriano. Ele ficou apertado, chegou a marcação do Edilson, jogador da portuguesa que desviou. Mandou pra fora esse campeio para a equipe do Flamengo. Que pancada que o Edilson... É independentemente... E na realidade o treinador não tem que agradar ninguém, né? O Flamengo, o Adriano tentando a jogada. Você viu agora nessa imagem recuperada qual foi a expressão do Denilson. 18 minutos. 2 para a portuguesa, 1 para o Flamengo. O cliente, Fernando. Edilson. Edson Araújo. Não dominou. Fernando. Bola volta cedo a portuguesa, fica com Edilson. A toda... Deligue, Descomplique no horário comercial, diz que 23. Lançamento para Edson. Ganhou a dividida, Edson Araújo. Simão faz o recuo. Tinho. Edilson. Irênio buscando o jogo. Bonito giro. Lúcio em velocidade pela esquerda, grande jogada, o cruzamento parou no Galeano. Edilson acredita, cai. Vai receber cartão amarelo do juiz. Edilson Pereira de Carvalho mostra cartão amarelo para o lateral Edilson da portuguesa. Para desespero do Marquinhos. O que me pareceu foi que o atleta realmente forçou a jogada. A meu ver, não foi tocado pelo defensor do Palmeiras, não. Vamos rever o lance. Se mantém a sua... Pune a insubordinação do jogador. E por mais liderança que tenha sobre a equipe, não pode tomar atitudes como essa e como vem tomando. Ou então... Marquinhos. De pé direito faz boa abertura aqui pela esquerda. Edilson. Tem pela frente o Michel. Botou na frente, vai pra cima. Foi derrubado pelo Michel. A falta marcada. E aí, de bola parada, vai pintar o primeiro bom momento no time da portuguesa. Ele pegou, hein? Na passagem ali do Edilson. Foi derrubado, foi tocado. A falta muito bem marcada pelo Loebelin. O Robert. Passamos de 8h50, primeiro tempo na vila. Edilson. Mais uma falta do Valdo em cima do Edilson. Começa o time da portuguesa, Vinícius. Edilson. Escapa bem do Valdo, uma bola na fogueira aqui pro Edilson. Grande jogada do meio pra cima do Rigon. Vai chegar o Edilson. Agora, vamos lá.